Música PUC TV Esportes, oferecimento, supermercados Tatico, quer economizar de verdade? Hoje, acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Olá, muito boa tarde para todos vocês nesta terça-feira, dia 29 de julho. PUC TV Esportes no ar para a gente falar como foi a reapresentação dos times goianos, Goiás, Atlético e Vila, né André? Muito boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Luciano. Um abraço para você e um abraço para todo mundo ligado na PUC TV Goiás. Semana especial, semana de clássico no futebol goiano e de mais um jogo do Goiás importante no Campeonato Brasileiro Rumo ao G4. Semana especial também para o Vila, que completa hoje 71 anos, muitos anos de glórias, mas não está numa fase tão boa. E ontem foi a reapresentação do time do Vila e uma novidade, o técnico Márcio Goiano pode contar com o retorno do meia Júnior Xuxa. Eu treinei forte durante a semana que passou, fui para o jogo em São Luís, peguei mais um ritmo de jogo e com certeza vou estar pronto para enfrentar um atlético. A gente sabe da situação que a gente está nesse momento e agora é nos abraçar, nos unir, tem que ir com força total. Espero que o professor possa contar comigo e com certeza estarei pronto para ajudar meus companheiros no clássico de sexta. É isso aí. Além do Júnior Xuxa, André, o técnico Márcio Goiano também pode contar com o retorno do zagueiro João Paulo, que fez muita falta nessa derrota contra o Sampaio Corrêa. Já o Dimba segue no departamento médico e muitas pessoas falaram da possível saída de dois jogadores. Do Cristiano, lateral, né? E o Gabriel, um dos dois protagonistas aí da derrota do Vila Nova. Mas não, os dois treinaram normalmente ontem, André. Eu acho que não é o momento de sair. Não é o momento para o Vila Nova ficar dispensando e contratando jogadores. O Vila tem que pensar numa base a longo prazo. Tem que imaginar que no ano que vem vai ter que jogar algum campeonato. Vai ter que jogar a segunda divisão. Isso aí está confirmado. Isso é certeza. No ano que vem o Vila joga ou a Série B ou a Série C do Campeonato Brasileiro. É certeza. Tem algum jogador confirmado para o ano que vem? Algum desses tem contrato um pouco mais longo? Então o Vila tem que pensar já na próxima temporada. E tem que começar a se planejar e fazer montar times não pensando apenas em um campeonato. Bem na semana do aniversário do Vila, André, outro assunto que também está se falando muito é o nome Marcão. Marcão que a qualquer momento pode ser anunciado o novo reforço. A gente pode falar que ele sim é um reforço para o Vila Nova. Não deu certo no Bahia, né? E aí o Rony pode anunciar a qualquer momento o Marcão e ele pode jogar no jogo contra o Atlético. E aí como é que está essa situação, André? É, se contratar o Marcão vai ser uma irresponsabilidade do Vila Nova. O time já não tem dinheiro, o time já tem dificuldades financeiras, já está praticamente rebaixado. O Marcão não vai resolver o problema do Vila e tem outra. Ele pertence ao Atlético Paranaense e viria com o contrato até o final do ano. Para que o Marcão? Só para gastar dinheiro? Ah não, Vila Nova. Se fosse para contratar o Marcão, teria que ter acontecido antes de começar a Série B. É isso aí, André, antes de a gente falar do Atlético, né? Que é o rival do Vila na sexta-feira no grande clássico. Deixa eu falar também do aniversário do Vila, né? Então fala, tá bem pronto. Então Vila mais um ano de fundação e o que o Vila tem de bom. O seu torcedor. O resto é só desorganização, é só vergonha. Que os dirigentes aprendam a lição e que deem um pouquinho de dignidade para esse torcedor do Vila Nova. Agora sim, André, pode falar as ofertas do Tatico. Olha só, quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Banqueta Plástica Santana, R$ 10,90 a unidade. Olha só o kit shampoo mais condicionador Niel Gold, só R$ 6,99. Torta de fabricação própria, R$ 15,90 o quilo. Creme de tratamento capilar Niel Gold, 1 quilo. Ou azeite extra virgem, imperador de 500 ml, só R$ 8,90 a unidade. Fralda descartável Pumper Super Sec, só R$ 11,69. Maçã Argentina, R$ 3,65 o quilo. Ameixa Nacional Rubimel Bandeja, 500 gramas. Ou Peira Red, o quilo, R$ 2,98. Manga Tome, Maracujá Azedo, o quilo. Ou Morango Bandeja, 300 gramas, só R$ 1,97 o quilo. Batata Doce ou Mamão Formosa, R$ 1,26 o quilo. Melancia, o quilo, só R$ 0,34. Açúcar, cristal, ecoçuca, o pacote de 5 quilos, só R$ 4,88. O arroz bom na mesa, tipo 1 pacote, 5 quilos, R$ 6,85 a unidade. Mais informações, acesse o site www.taticobaratotododia.com.br. Agora sim, vamos falar do Atlético. Quem comentou ontem sobre a vitória do Atlético, mais uma na sequência do Brasileirão, foi o Júlio Viçosa. Acho que sim. Acho que nossa equipe melhorou a marcação também. A gente tem uma equipe que está marcando mais e está criando. A gente antes criava e às vezes não conseguia fazer os gols e os resultados não estavam vindo. Mas agora, depois da parada da Copa, o Adesan de Vezo aí, consertou algumas coisas que não estavam dando certo. E nossa equipe começou a marcar bem, começou a fazer os gols de novo e conquistar as vitórias. André, quando eu olho para o Júlio Viçosa, eu já lembro do Goiás. Você acha que o Goiás está sentindo muita falta do Júlio Viçosa nesse momento? Ah, se ele estivesse no Goiás, seria outra história, né? O Goiás não teria sofrido tanto com a falta de atacantes. Acredito que encontrou agora com o Bruno Mineiro. Mas, com certeza, há um arrependimento, sim, do Goiás de não ter renovado com o Júlio Viçosa. É isso aí. Agora vamos falar do Goiás e nosso querido repórter Humberto Castro. Ele que abriu hoje a coletiva com o jogador Pedro Henrique. Verdade, esse momento é bacana da gente na piscina. Um trabalho regenerativo. A gente busca fazer umas brincadeiras entre nós mesmos. Mas, igual você falou, no Brasileiro temos que estar mais atentos ainda. Não tem jogo fácil. Agora a gente pegamos o Fluminense lá no Maracanã. Esperamos fazer um grande jogo e sair com um bom resultado de lá. E com relação a esse momento do Goiás no campeonato, de repente vocês pararam. Kaká, Ganso, Allan Kardec. Agora o Fluminense com o quarteto também, hein? Tem ali grandes jogadores, hein? O Conca, Rafael Sobbs, enfim. Outro grande desafio para a defesa? Verdade, outro grande desafio. Até mesmo o Walter, que está lá. Vai nos dar bastante trabalho. Conca, Rafael Sobbs. Mas a gente vem buscando trabalhar firme e forte. Sabemos da dificuldade de todos os times. Tem grandes elencos. Mas esperando com a nossa força, o nosso grupo, fazer um grande campeonato. E aí, André? Tem favorito nesse jogo, o Goiás e o Fluminense? Está aberto isso? É, o favorito é o Fluminense. O Fluminense joga em casa. O Fluminense está muito bem no campeonato. Vem jogando muito bem. Ele é o favorito. Mas o Goiás tem as suas chances. Não é jogo fácil para o Fluminense, não. O Fluminense encara esse jogo como um jogo difícil, como um jogo complicado. Até porque o Goiás vem de uma vitória em cima dos Galácticos do São Paulo. É isso aí. Em seguida, o Brasil Esportes.